Eu sou o Arquicoach Nataniel Neto da empresa OrganizaJá Sistemas Organizacionais. E hoje é um vídeo de agradecimento, de gratidão a todos vocês que têm acompanhado os nossos vídeos, os posts, os comentários têm sido sensacionais. Agradeço a Deus em primeiro lugar, por todo o universo, por conspirar com todo esse projeto da OrganizaJá, que graças a Deus tem sido um trabalho excelente, ainda mais agora na área do mundo digital também. Então eu quero agradecer você. E justamente para inaugurar, eu resolvi apresentar para vocês em primeira mão a nossa vinheta de entrada, de introdução, que é essa aqui logo antes de começar o vídeo, que foi feita com muito carinho, com muita dedicação, com muito estudo, para que pudesse ficar o mais dinâmico e que mostrasse a nossa casa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!